Então, quando o Estado de origem não aceitar esse convênio, digamos assim... Sim, mas aí você vai ter um próprio jurídico dentro. Exatamente, mas para ter esse próprio jurídico, ele precisa ter uma legislação que está atualizado. Eu estou considerando já que a lei de senhor está aprovada. E eu vi que mudaria a partir de... O que normalmente não acontece, porque se começar a haver esse embate entre as federadas, isso prejudica muito o comércio em São Paulo. É quase milhona, né? Então o que acontece, é que acaba chegando no vapor. O que é certo hoje é que os produtos comercializados pela internet, zero está se dando por isso. A não ser aquilo que é comercializado por sites que estão feitos aqui dentro do Estado do Sul. Sim, daí no caso é o contrário. Quando o cara do Paraná compra daqui, o Paraná não ganha nada e ganha saldo grande do sul. Mas a preocupação é porque o Estado ponte, na maior parte das vezes, são outros estados. Mas, por exemplo, quando tu compra de grandes lojas... Mas não, porque se tu compra de loja, rede de loja, que ela tem aqui e tem lá, quando tu compra, vende lá. Comprei uma geladeira do Ponto Frio, tem 40 mil Ponto Frio aqui, mas vem de São Paulo. A geladeira veio de São Paulo. Não sei. E como o ICMA é disponível lá também, fica o zero zero pra lá. Certo. Então essa legislação, ela passa a ter essa abrangência toda. É, eu só não entendi assim, na prática, como é que vai ser na hora de tirar a nova fiscal. O cara vai tirar com o CNPJ daqui. Claro, ele vai ter que tirar, ele vai ter que identificar. Ele identifica pra fim derrodar o CNPJ de lá. Tá. Mas a venda pro consumidor foi feita aqui, ele já aponta o CNPJ daqui como destino na mercadoria. Certo. Isso vai ser estabelecido entre secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda passará, já tá previsto na emenda constitucional, que a Secretaria da Fazenda passará a regular isso. Mas pela conversa que tive com a Secretaria da Fazenda, já anunciando como seria o correto fazer, que já passei até uma cópia de um decreto possível para regulamentar isso. O que ele vai ter que implementar? É assim que está valecido, né? Que uma das formas de apontar o curso da mercadoria, inclusive o município, onde é feito a venda, não só o estado. Porque aí o município se acredita no bolo do índice, no CNPJ dentro do estado. Então a gente beneficia o estado, o Rio Grande do Sul e o município. No caso do Ponto Alegre, que foram no CNPJ sentidos no capital. É, no CNPJ virtual. Virtual, vamos melhorar a palavra. O detalhe é assim, ó. Na região sul e sul-estes, são negociados por ano 25 bilhões de reais. 25 bilhões. Aí você faz uma conta que nesses 25 bilhões de reais, quase 10 bilhões é para o estado do Rio do Sul. O Rio Grande do Sul. Aí você calcula o valor... E disso, hoje a gente não ganha... A gente ganha zero de CNPJ. Zero. Você tem uma ideia de quanto a gente faz? De quanto? Ah, de quanto? Ano, de 10 bilhões, ano... Mas não vai ter uns 17% daí? Seria partilhado. Alguns 17, outros partilhados. Vai variar de 17 a 11. 17 é 7. Entre 7 e 17%. Isso, porque tem um acordo chamado Acordo ICMS 21. Ele disse que é 2% para o Rio de Janeiro e 7% para o nosso exército. Então, isso aí eu tenho que ter visto coitado. Agora, não me pergunto como é que eu não pensava isso. Na verdade, eu não pensava porque tem que pensar o estado. Para fazer esse tipo de coisa, tem que pensar o estado. Como o estado vai se iniciar fazendo justiça tributária? Isso aqui é fazer justiça tributária. Porque se eu compro um produto desse aqui pela internet, que tu gaste 2 mil reais, que vai largar esse imposto todo para São Paulo, além do imposto que é em São Paulo, o dinheiro, nominalmente falando, vai ficar para São Paulo. O estado do Rio de Janeiro não ganha nada. A partir disso, ele vai ganhar. E vai ganhar sem majorar a alíquota. Sem criar novos impostos. Quer dizer, não é de tributação, então. Ou o ICMF vai ficar todo para o Rio Grande do Sul, ou ele vai ser interestadual. Vai ficar compartilhado. Compartilhado entre o estado de origem e o estado de destino. Então, não é de tributação. Não vai ser pagar 17 e 17. Isso não tem chance. Isso pode ser um argumento de lobby de algum site, tentando fazer uma campanha contra a PEC 214. Mas é uma idiotice falar isso. O que o tributarista só me falou, aquele imposto pode ser considerado institucional, pelo menos isso que o ICMS é um imposto que tem seus padrões estabelecidos pela Constituição Federal, ou seja, por lei maior. E que, no caso, essa lei poderia ser identificada, poderia ser identificada nessa barreira, entendeu? Artigo 145, 5, parágrafo 7, em que eu e dou a linha 3. Isso. Aonde tem as competências tributadas, você sabe, eu não invadi competência federal, até porque, e outra, não há vício no que eu vou olhar, primeiro, você é uma emenda constitucional, tem todo um grito especial para ser aprovado, segundo, porque é... Depende de regulamentação. Não, e é competência concorrente entre o poder negativo e o poder negativo. É. Principalmente porque não majoram a lei. É da Secretaria da Fazenda, da... Claro. A forma da... Também é quando aí, né? Essa regulamentação. Não, pode ter um decreto. Tá. Não, mas aqui não extrapola, não extrapola aquilo que está aí. O que está aí, o que está aí, o que está aí, o que está aí, o que está aí. O que está aí, o que está aí? Tem uma previsão da legislação federal, que é uma emenda, uma lei associada à legislação federal, mas é uma lei complementar, que trabalha a questão da alíquota ou da lei fiscal. Então, não esbarra nessa legislação, pelo contrário. Ela até... Ela vai perfazer a legislação federal, só que ela fica dentro de um limite legiferente do parlamento, gaúcho, inclusive, do parlamento estatual, que pode ser copiado da equipe, dos outros dados. Aqui, aliás, o que eu acho que vai acabar acontecendo. Vou pedir para você pegar o computador deles, fazer umas imagensinhas, pode ser, vou procurar entrar, ou não.